Meu coração me diz que não Vai deixar a esperança acabar Vai deixar o sentimento acabar Meu coração me diz que não Que não vai, que não vai Resumir a perda de contratempo Que não vai, que não vai Cair no tormento de simples mal tempo Que não vai, que não vai Permitir que o mundo vire minha cabeça Que não vai Eu me lembro passado de corações gelados Tudo era tão falho, ninguém deixou passar Eu me lembro passado de corações gelados Ninguém deixou o recado que eu poderia passar Eu me lembro passado, retornou no presente Hoje sinto ausente, mas não deixo acabar Minha sorte partiu, mas não vou terminar Tudo que conquistar, no futuro alcançar Meu coração me diz que não Não irá acabar Meu coração me diz que não Não irá acabar Meu coração me diz que não Vai deixar a esperança acabar Vai deixar o sentimento acabar Meu coração me diz que não Que não vai Que não vai Resumir a perda de contratempo Que não vai, que não vai Cair no tormento de simples mal tempo Que não vai, que não vai Permitir que o mundo vire minha cabeça Que não vai, que não vai Meu coração me diz que não Não, meu coração me diz que não Meu coração me diz que não, não irá acabar Meu coração me diz que não, não irá acabar Meu coração me diz que não, não irá acabar Meu coração me diz que não, não irá acabar Meu coração me diz que não, não irá acabar Meu coração me diz que não, não irá acabar Meu coração me diz que não, não irá acabar Amém 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 Amém